Registro de soterramento agora em Passos. A Camila Dourado tá ao vivo comigo, trazendo os detalhes. Ô Camila, que história é essa? Bom dia, Demi Santos e a todos que acompanham a Torosa Alerta. É isso mesmo, o homem foi soterrado durante uma obra feita pelo Saaila em Passos. Já conto com as informações do Corpo de Bombeiros e também da assessoria de imprensa do SAI, o homem estava em uma retroescavadeira para abrir uma vala e localizar uma linha de esgoto quando esse homem foi atingido por um deslizamento de terra nesse local. O trabalhador acabou caindo em um buraco e sendo soterrado. Ele foi resgatado consciente de acordo com os militares e encaminhado para a Santa Casa de Passos com ferimentos leves. Em nota, o SAI relatou que o serviço recebeu atendimento, forneceu, o servidor recebeu esse atendimento imediato da equipe lá no local, juntamente com o Corpo de Bombeiros e o SAMU e, na sequência, ele foi socorrido para a Santa Casa de Passos, onde foi devidamente atingido. Ainda de acordo com o SAI, as obras foram temporariamente interrompidas devido a esse acidente nesta terça-feira. Muito bem, muito bem. Está aí a Camila Dourado trazendo os detalhes para a gente aqui dentro do nosso jornal.